Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu seis cirurgias antes de fazer quatro anos. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. Seis horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. A cirurgia correu bem. Após nove horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu um ano antes de Ian nascer. Meu pai era um policial e ele entrou no Radio Shack e ele podia dizer que algo estava acontecendo. Os dois amigos no fronteiro tiraram uma arma de máquina fora do seu overcoat e o apontaram ao manager. E meu pai tirou o seu revolver e disse, dropa suas armas no policial. E alguém o estava atrapalhando, imediatamente após ele disse isso. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. A primeira vez foi quando ele era de três e eu estava fazendo um trabalho no meu ofício e ele estava fazendo um pouco de sombra. E eu tinha tentado ele com o espalho se ele não se sentisse. E ele estive lá e me olhou e disse, quando você era uma garota e eu era seu pai, muitas vezes você era ruim e eu nunca o espalho. O que me deu, ele não conseguiu. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had dois cats, a black cat e a white cat. E o black cat era Maniac, e o white cat era Boston. So, um dia, eu estava fazendo algo e Ian came over to me e ele disse, Mom, quando você era um garoto e eu era seu pai, o que era meu cat? E eu disse, Maniac? E ele disse, não, o branco. E eu disse, Boston? E ele disse, eu costum ele, Boss, certo? Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas o Senhor me deu para você. Então eu me deu para a sua mãe? Sim. Mesmo que você não queria voltar? O caso de Ian Hegdor exige a pergunta, o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here, which we haven't even begun to try to answer. Such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there is also enough here, so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida.